E aí, e aí, meu querido, beleza? Oba, tudo bom? Oba, oba. Ô, Felpo, a Sofia tá desligada, a gente não vai conseguir te mostrar direito hoje, não. Pera, tá desligada. O que é, Sofia? É muita loucura. Eu vou te dar uma dica, hein, Felps. Mano, se tu não quiser ficar maluco, se tu não quiser jogar uma ilisão suave dos cria, fazer ferramenta de ferro, ficar de boa, se afasta do celbit. Se tu começar a andar com aquele maluco, mano, se prepara que vão enfiar pendrive no teu braço, tu vai acordar mais com 50 chupão, mano. Papo reto. Se tu quiser jogar um mine dos cria de Buenas, se afasta do celbit, vai fazer tua... Oi, celbit. E aí, celbit. O Forever tava falando que se eu quiser jogar mine de cria é pra ficar longe de você. É, eu vi, eu vi. Você ouviu essa parte? Eu acho que eu peguei essa parte. Mas é... Fui pego em flagrante. Fui pego em flagrante. Fui pego em flagrante. Fui pego em flagrante. Fui pego em flagrante.